Fala moçada, tudo bem? Olha só, hoje mais um vídeo aqui muito legal aqui de asinha aeromodelo para vocês, tá bom? Não se esquece, não se esquece moçada, de você se inscrever agora mesmo aqui na Comuna Drone, toda semana a gente vai trazer vídeo novo aqui para vocês, Mano Agostinho vai fazer um voozinho aqui com asinha e com certeza tentar incentivar vocês a também ter a vocês voarem, deixa eu mostrar aqui de pertinho aqui ó, olha que coisa linda cara, vale muito a pena vocês aí que ainda não conhecem esse tipo de equipamento tira ele de costa aqui ó Mano Agostinho, olha que maravilha ó, como é lisinho embaixo ó, muito legal então se você não conhece essa modalidade de hobby, de rádio controle, vale a pena vocês conhecerem, tá bom? Então, Agostinho, vamos ver aqui como é que um voozinho dele ó, tem até um farolzinho aqui ó, olha que legal olha, é muito bacana, colocou os farolzinhos aqui, muito legal, Mano Agostinho vai lá, tá? E lá vai, Mano Agostinho fazendo aqui a sua primeira passagem, deixa eu ajustar aqui o foco nossa, mas ele é muito rápido moçada, deixar ele aqui no enquadramento aqui é que é difícil ai, perdi ele no enquadramento, vai na moralzinha aí que tá sendo difícil esse tipo de aeromodelo aqui moçada, ele é voltado mais pra quem já tá no nível já mais avançado, tá certo? Por quê? Porque ele é muito ariscão, né? Como vocês podem ver ó, a mudança de atitude dele é muito acentuada, mas não deixa de ser extremamente uau! Extremamente agradável o voo de aeromodelos como esse aqui, tá? O pessoal chama de asa FPV, tá? Porque você pode colocar um sistema de FPV nele também, tá certo? E o pouso dele é assim ó, como vocês perceberam que não tem interesse de pouso, o pouso dele é assim como ele executou aqui, ou seja, você faz um pouso corrido mesmo aqui, você escolhe aqui um local pra pouso e faz um pouso corrido, tá bom? Olha só, agora a gente vai mostrar pra vocês como fazer, a gente viu agora há pouco o pouso dele, né? Que vocês viram que é um pouso corrido, você tem que realmente fazer daquela forma que ele fez aqui, agora nós vamos fazer o lançamento, tá certo? Primeiro lugar, pra você fazer o lançamento, olha aonde que ele, pega aí pra gente o Augustinho, onde é que, ó lá, tá vendo ó? Ele pega mais ou menos nesse terço aqui da asa, tá certo? Pra quê? Pra poder dar, pra deixar a mão livre da hélice que tem esse porém aqui, tá? Tem que deixar a mão livre da hélice e também da sustentação porque ele vai jogar, fazer o lançamento de uma vez e ó, e o que é interessante é que como eu falei pra vocês que é pra quem já tá há mais tempo já voando esse tipo de aeromodelo aqui, é que você joga ele e já tem que assumir o controle, tá? Porque senão você pode adernar como eu já fiz algumas vezes, tá certo? Vou mostrar então como é que ele faz o lançamento. Augustinho, mostra pra gente aí o lançamento aí e eu vou mostrar pra vocês. Um pouquinho de motor e, uau, lança! Tá vendo ó, tem que ser bem pouquinho o motor porque senão ele pode adernar, tá certo? Deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui pra mostrar pra vocês. Viu? Ele também voa tranquilo, ele voa devagarinho também, tá? Mas o propósito da asa é fazer um voo um pouco mais de mudança de atitude mais severa, né? E outra, ela foi projetada pra voar rápido, tá certo? Quanto maior o enfrechamento dele, mais rápido ela chega, tá certo? ó, tá um pouquinho ali no luz confusa por causa do sol, mas é aqui ó, vocês podem ver que tá aqui ó, ó. Aí agora ele vai dar pra fazer uma passagem baixa aqui e agora vai vir pra pouso, tá? Repara como é o pouso desse tipo de aeromodelo, ó. Ele tá aqui, ele tá aqui ó, tá vendo ó? Então ele enquadra a final e reduz o motor. Uma coisa interessante desse tipo de aeromodelo aqui, pelas características de pouso como vocês viram aqui, aqui também você não pode vir com o motor na aproximação, já no flare. Por quê? Se você vir com o motor, você quebra a hélice aqui. Curtiram aqui o aeromodelo? Muito legal, né moçada? Espero que vocês tenham curtido. Não esquece também de se inscrever, deixar o seu like e, claro, mandar nas suas redes sociais, tá bom? Um forte abraço e a gente vê, claro, no próximo vídeo.